Oi, pessoal! Bom dia, vlog! Começando o vlogzinho pra vocês. Nosso dia de organização aqui em casa, nosso dia de organização pós-viagem. A mala aqui. Chegamos agora cedo de viagem. Vou atualizar vocês de algumas coisas que aconteceram que eu só fui mostrando lá no Instagram e não fui mostrando aqui pra vocês no YouTube, né? Vou olhar melhor aqui pra falar melhor com vocês. Bom, basicamente hoje eu vou tirar pra organizar a minha casa inteira porque a gente voltou de viagem de Dia das Mães. No último vídeo que eu fiz, acho que foi um anúncio comigo pra eu poder fazer uma sessão de fotos, atualizar o meu media kit, né? Então, um vídeo de makezinho e tal. E aí logo depois eu recebi uma notícia que eu perdi um familiar meu muito próximo a mim. Eu não sei se eu já gravei essa tia minha aqui pro canal, mas quando eu falo em tia, parece uma coisa muito distante, né? Tipo, ah, eu perdi uma tia e tal. Mas realmente era uma pessoa muito importante na minha família que dava muita vida pra minha família, doidinha. E eu sou muito próxima das minhas primas também, que eram filhas dela, sabe? Dela. Então... E também eu sou muito próxima das minhas primas que são as filhas dela. Enfim, gente, eu tô falando isso aqui pra vocês porque a partir daquele momento, quando eu recebi a notícia, eu fui correndo visitar a minha família. E também pra poder dar um apoio, ir no velório, enterrar a minha tia. E foi um baque, assim, que eu não sei se vocês repararam, mas no final do vídeo eu tava até mais travada. Porque foi no meio do vídeo e eu não podia falar, eu tinha que terminar de gravar. Foi uma parada, assim, surreal. Surreal mesmo. Eu nunca tinha lidado com a morte antes. Então, lamento estar começando esse vlog pra vocês já, assim, com essa vibe mais cabeça baixa, né? Mas eu mostro a realidade da minha vida, gente. Não tem como ser sempre vlogs lindos, maravilhosos, com a minha rotina perfeita e eu sempre falando gratidão pela vida. Não, entendeu? Eu quero falar o que eu tô sentindo e hoje eu tô falando pra vocês sobre a primeira vez que eu estou passando pelo luto. Luto mesmo, tipo... Foi um choque pra mim, pra minha família. Foi uma coisa que fazia muita diferença dentro da nossa família. Então tá todo mundo de luto. E aí eu não quis gravar vlog lá, né? Antes do Dia das Mães eu ia gravar vlog pra vocês, comprando um presente pra minha mãe, pra mãe do Lucas, recebendo meu presente, como foi o nosso Dia das Mães. Então a programação na minha cabeça era uma. Até eu receber a notícia da morte desse ente querido meu. E aí a coisa mudou de figura. Eu fui lá dar um apoio pra minha família, né? Fui ficar do lado das minhas primas. Aí depois que a gente enterrou, a gente violou. Aí eu fui também na casa dela, né? Pra poder arrumar as coisinhas dela, pra poder encaixotar, limpar a casa dela. Então eu tava lá pra poder dar um apoio pra minha família. Tô resumindo pra vocês então como é que foi o nosso final de semana lá. Foi agradável de um outro lado, sabendo que a nossa família se reuniu. A gente fez também. Ainda comemoramos o Dia das Mães, mesmo sem a minha tia. Então a gente ainda... Enfim, a gente conseguiu comemorar. E um se apoiar no outro, gente. É isso. A gente ficou o final de semana inteiro unido. Eu e a minha família, pra gente um dar apoio pro outro. Eu não sei se eu vou conseguir ficar falando muito sobre o luto aqui pra vocês, porque não é um assunto legal, né? E não sei... Tipo assim, é importante só pra mim, sabe? É uma tia importante pra mim. Pra vocês não ficar falando e tal, tá ligado? Vocês não vão entender. Mas eu só queria deixar claro tudo o que aconteceu e falar da forma que eu não me senti mediante o meu primeiro luto. Nunca tinha violado alguém, nunca tinha enterrado alguém, nunca tinha ido num cemitério. Pra vocês terem noção, a primeira vez que eu fui num cemitério foi, acho que semana... Na última vez que eu fui, por curiosidade. Porque a minha avó mora em frente ao cemitério e eu fui por curiosidade ver como é que era. Mas eu nunca fui num cemitério pra poder enterrar ninguém. Então, pra mim, foi uma... Primeira vez de dando com a morte, sabe? E foi muito bizarro. Isso, gente. Não vou ficar falando muito disso aqui. É... Vou começar a arrumar as minhas coisas. Nesse vlog temos muitas coisas pra mostrar. Legal também aqui pra vocês. Vou amanhã também fazer a manutenção dos meus cílios. Então não sei se eu gravo aqui pra vocês também. Hum... Glow up, espadeizão. Tô precisando muito. Quero cortar um pouco do meu cabelo. É que agora ele está bonitão, assim, meio brilhoso e tal. Mas eu também quero cortar ele porque as pontas deles estão... Gritando. E fazer as minhas unhas. Que, ó... Ela... Eu arranquei tudo de nervoso, cara. Assim que eu recebi a notícia, eu comecei a ficar tão nervosa. Aí o Lucas comprou passagem errada. A gente foi... Olha, foi uma loucura. Mas arranquei todas as minhas unhas com um dente mesmo. Fiquei muito nervosa. E aí o final de semana foi isso, gente. Chegamos hoje de manhã. É que a gente vendeu o carro. A gente sempre volta com... A gente viaja de ônibus assim como sempre foi, né? Eu e o Lucas, a gente já está acostumando a andar de ônibus. Mas, gente... O que foi essa viagem? Eu não sei como a gente está vivo. Eu não sei como a gente está vivo. A vida pra lá já foi estressante. Porque a gente viajou de madrugada. E o cara foi muito rápido. Agora, na volta. Eu achei que na ida tinha sido perigoso. Na volta. O cara só veio dando freada brusca. Ele estava indo tão rápido. Mas tão rápido. Que ele teve que... Ele não viu um caminhão. E ele desviou com tudo. Ele freou com tudo e desviou do caminhão. Assim, a gente foi parar no acostamento. Não sei como a gente não bateu. Porque foi um barulhão. Assim, um bum. E eu dei um grito, né? Obviamente. Fiquei muito assustada, cara. Na serra também. Na serra das aradas. A gente desce uma serra. Gente, pra descer serra. Você tem que descer serra devagar. Com... De primeira, de segunda. No máximo. O cara estava indo super rápido. E freando. Só na hora de fazer a curva. Enfim. Com certeza. Aquilo ali foi um livramento. Com certeza. Eu dei graças a Deus. Que a gente chegou vivo em casa hoje. Porque eu orei. Eu rezei aquele ônibus da madrugada inteira. Eu não consegui pregar o olho. Eu e o Lucas. A gente se dá na mão. Assim, de nervoso. E o meu filho no colo. Foi horrível. De fato, o livramento. Foi oração de mãe também, né? Que a minha mãe e a mãe do Lucas estavam orando muito. Pra proteger aquele ônibus. Mas que pesadelo, cara. Mas assim. A gente chegou em casa. A gente está há dias já. Sem dormir direito, né? Dormindo na casa de familiar. E tudo mais. Mas a gente está... Desde o dia que a gente foi pra lá. Sem dormir direito. E a gente está virado mais uma noite. É isso, gente. Vamos começar esse dia arrumando a minha... Desarrumando a minha mala. Colocando roupa pra lavar. Organizando casa. Né? E aí mais tarde. Aí eu vejo se eu consigo dormir mais um pouquinho. Se eu consigo dormir finalmente bem. Mas a gente vai passar esse dia viradão também. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente casa mais ou menos organizada. O Lucas já estava varrendo, passando pano no chão. Eu já dei uma geral já na roupa. E agora eu comecei a separar alguns recebidos aqui. Que eu encontrei quando eu cheguei. Outros eu fui buscar lá. Que eles entregaram no meu apartamento lá em São Paulo ainda. Enfim, acumulei algumas caixas aqui. Para poder mostrar para vocês. E também vou aproveitar que eu estou separando para poder organizar a semana de trabalho já. Porque olha quantas publicidades. Graças a Deus. Ai meu Deus, eu estou tão grata. Olha isso, cara. Tem San Germán. Olha lá. Ajudar a San Germán que eu recebi. Tem. Ui! Dona Detox. Estou usando muito. Olha, eles me mandaram muita cápsula. Então também tem coisa da Dona Detox. Que é cápsula para ajudar a emagrecer. Tem homo, meu amor. Eles enviaram muita coisa para mim. E eles enviaram no meu endereço antigo. Então a gente estava esperando eu ir lá para poder buscar. Mas aí chegou pouco tempo lá e eu já conheci de eu ir lá buscar. Então também tem homo, tem coisa da homo. Essa aqui eu comprei. Para o TT, eu vou mostrar já já para vocês. Já abri. E recebidos da Comfort também. Graças a Deus a agenda está cheia de publicidade essa semana. Eu vou organizar tudo agora para poder soltar lá no Insta para trabalhar, né? Então agora eu vou sentar, organizar todos os produtos. Ver o que eu vou ter que gravar direitinho. Ver também não só a agenda, mas ideia de conteúdo, gente. Porque eu preciso ter ideia para fazer boas publicidades. E eu quero fazer criativas, sabe? Eu não quero ficar só naquela... Ai, olha, meus amores, aqui chegou aqui em casa. Não, eu quero uma coisa divertida. Porque esse, o que eu levo muito para o Instagram é o humor, né? Eu acho que um dos meus principais nichos é o humor mesmo. Então, enfim, quero misturar o meu dia a dia, que é o que vocês sempre vê, com o humor. Aí eu agora vou preparar a publicidade. Tem que fazer para homo. É, San Germán. Eu estou fazendo uma pegada mais de look no Instagram. Então, vai ser essa pegada também. O que mais? E a minha Vibe Fitness também vou organizar para poder fazer a publi da Dona Detox. Então, estamos cheios de publicidade para essa semana, graças a Deus. Vou organizar aqui e vou mostrar também aqui para vocês os recebidos. Enquanto eu vou organizando e tendo ideias. Mas, ó, vou começar pelo relógio da San Germán. Inclusive, eu já estou com um. Deixa eu enxergar vocês mais perto. Não sei se vai ficar melhor assim. Tem esse aqui que eu escolhi o dourado. Aí também tem... Ai, olha que coisa linda, cara. Eu gosto muito desses da San Germán porque é um estilo mais minimalista, ó. Ai, a minha unha está péssima para gravar. Eu queria muito estar gravando esse aqui com unha bem feita. Mas é isso aí. É o que temos hoje, ó. Aí tem esse aqui prata da San Germán também. Tem vezes que eu estou na vibe de prata, tem vezes que eu estou na vibe do dourado. Aí eu também escolhi um prata para poder combinar quando eu estiver na vibe do prata. E é um design muito lindo, cara. Vai combinar? Ai, para poder compor os looks. Estou tirando do modo cinema melhor para vocês verem, ó. Aí tem o detalhe rosê também, cara. Que é muito lindo. Com essa piceira branca. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei também. Quase que eu deixei de novo, tá vendo? Ó, eu estou usando dourado para poder combinar com o meu colarzão. Que eu gosto de uma coisa assim mais, sabe? Às vezes, mais leite cake, mais pá, fiquei rica. Entendeu? Mas também gosto dessa vibe mais delicada também. Então eu escolhi esses três relógios da Sandra Irmã. As cápsulas da Dona Detox. Eu estou usando muito elas para poder ajudar para o processo de emagrecimento. Então eu recebi aqui a recarga, ó. Que a minha já estava acabando. E eu estou usando direitinho, gente. Auxiliando o crescimento capilar. Tem também umas gotinhas, está ali na cozinha. Que ela também tira vontade de comer doce. Então tudo isso aqui é da Dona Detox. E aí eu vou elaborando a publi para vocês. Agora deixa eu mostrar os recebidos da OMO, gente. Tem muita coisa da OMO. Ó, então os recebidos da OMO também. Eles me enviaram um sacão para a gente poder gravar bastante coisa. Vou começar por esse aqui que eu já usei agora, né? Que é esse. Aqui, ó. Gente, vou testar tudo. Eu amo coisas de produtos de limpeza, de casa, de... Enfim. Aí eles me vieram esse aqui também, ó. Nossa, é para roupa preta e escura. Eu não tinha visto. Se eu tivesse visto esse aqui eu já teria usado agora. Mas enfim, vou testar da próxima vez. Vou botar roupa preta e escura para lavar e vou testar esse aqui. Tem esse aqui também. Cheirinho maravilhoso. Que eu já cheirei tudo. Eles enviaram esse aqui, ó. Para roupa branca. Então sabão e pó também. E dois de lavanda. Então sabão e pó de lavanda também. Dois iguais. Esse aqui é maiorzão. Que tem a embalagem maior. E esse aqui é a embalagem menorzinha, mais econômica. Olha isso, cara. Muita coisa. Ah, eu estou muito feliz com esses recebidos da ONU. A Comfort também me enviou coisa. Ai, meu amor, muito dona de casa. Para, para, muito dona de casa, ó. Me enviaram amaciantes que eu amo. Mas amaciantes da Comfort não tem igual, né? Então eles me enviaram um monte de amaciantes também da Comfort. Esse aqui é o meu preferido, o azul. Eu uso nas minhas roupas. Deixa muito cheiroso. Ele veio tudo lacradinho assim, ó. Para poder não cair, né? O que mais? Ó, e esse aqui também para poder desamassar a roupa também. Que desamassa fácil. É um sprayzinho para você poder passar a roupa. E, tipo assim, está numa emergência, está num hotel, não levou ferro. Aí dá para você espirrar e deixar a roupa lisinha. Enfim, gente, estou muito feliz. Foi isso aqui. Estou agora organizando para poder entregar tudo bonitinho durante a semana. Para a gente cumprir com a agenda de publicidade da semana. Então eu vou correr aqui para poder terminar de organizar tudo. E deixa eu só mostrar o que eu comprei. Esse aqui não foi recebido, não. Esse aqui foi compra mesmo. O Lucas, naquela hora que ele chegou, ele trouxe algumas coisinhas. Mas é mais coisa dele, tipo teclado. Aí ele comprou também. Cadê seu videogame, Teteu? Ele comprou um videogamezinho para o Teteu. Mas é mais coisa para ele hoje. Não teve nada para mim, a não ser isso aqui. Ó, eu comprei bastante coisa para poder fazer lanche para o Teteu. Lembra que eu fazia vídeo de lancheira? Eu estava com saudade de fazer. E aí eu comprei forminha, ó. Para poder fazer pão em formato de Mickey. E dar uma boa infância para o meu filho. Entendeu? Ser aquela mãe bem babona. Gente, se você não faz isso, tudo bem também. Você não quer dizer que você não seja uma... Não quer dizer que você não seja uma mãe babona. Uma mãe que... Mas é questão de gosto, entendeu? Eu me amarro em fazer isso aqui. Agora, ai, não tem paciência. Eu pego o pão, boto o presunto e o queijo. Levo para a escola também. Está ótimo. Cada um tem a sua forminha de cuidar, entendeu? Mas eu gosto muito de fazer essas coisinhas, entendeu? Principalmente junto com ele. E para poder ele comer, principalmente comida. Tipo, legume, fruta. Fruta ele come muito bem. Mas principalmente comida mesmo, sabe? Legume e tudo mais. Então isso aqui adianta muito. Aí comprei essa aqui para pão. E essas melhorzinhas aqui para ele poder comer frutinha em formato. Ai, cara, muito babona. Tem formatinho de dinossauro, está vendo? Ó, formatinho do Mickey também. Está vendo? Para ele poder comer, por exemplo, cenourinha. Aí eu boto no formatinho do Mickey e ele come bonitinho. Aí comprei, ó. Está vendo? Tem várias forminhas. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Da Shopee. Comprei na Shopee. E aí também garfinho. Veio com uns garfinhos para ele poder fazer. Inclusive eu vou fazer agora com ele que ele está me pedindo, ó. Para ele poder levar frutinha para a escola. E aí espeta assim, está vendo? Aí o garfinho para ele poder comer a fruta na escola. Cara, é uma forma de incentivar as crianças a comerem melhor, sabe? Quando ele preparar o alimento, ele vai lá e prepara comigo para ele ter mais autonomia. E aí eu comprei essas forminhas aqui para poder fazer o lanche dele. E eu acho que foi isso. Gente, eu estou tentando muito estar com energia hoje. Eu estou assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo reparar. Meu olho está fechando. Porque eu estou virada, entendeu? E há três noites sem dormir direito. Eu estou assim. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos tentar ter força para poder programar a semana direitinho. E cumprir com a agenda de publicidade também. Então eu vou me juntar ali com o Lucas para a gente ter ideias juntas. Porque juntos a gente tem boas ideias. Então eu vou me juntar ali com ele para também resolver o que a gente vai fazer durante a semana. De publicidade, de post também, mas orgânico. E o financeiro que a gente está precisando muito resolver. Eu sempre procuro dar umas dicas aqui para vocês de tamanho financeiro. Porque eu não vejo quase blogueira nenhuma falando sobre money. Bufunfa, dinheiro, como que o casal divide. Como que... Sabe? Como que a gente tem que lidar com o dinheiro. E eu e o Lucas, a gente toda semana. Quase todo dia, na verdade. Mas pelo menos uma vez na semana a gente se reúne para falar sobre dinheiro. Tipo, o que a gente vai fazer com cada coisa. Cada dinheiro que entra. Esse aqui vai para a conta. Esse aqui vai para guardar. Esse aqui vai para a gente comprar besteira. Esse aqui vai para a gente comprar japonês. Porque a gente também está viciado. E uma coisa que está ferrando a gente. Não é ferrando, mas assim, a gente poderia estar guardando muito mais dinheiro. Ou gastando com outras coisas que a gente quer. Que é comer japonês. Sei lá, duas vezes na semana. É muito caro. É muito caro. E é para mim e para o Lucas. Então, cada vez que a gente come dá pelo menos 160 a 200 reais. E duas vezes na semana está demais. Vendeu 400 reais em japonês por semana. Não existe isso. Então a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso vício. E se desviciar. E é isso. Mas aí chega sexta e eu falo. Ai amor, dia de refeição livre. Japa, né? Aí a gente come japa. Aí sábado. Ai amor, né? É mais um dia. Sábadozinho e tal. Vamos sair para comer. Japa de novo. E é sempre assim. Sexta e sábado. Come no japonês. A gente não quer saber de outra coisa. Mas vamos parar com esse vício. Porque também a gente precisa priorizar outras áreas da nossa vida também. Então a gente vai sentar lá para poder conversar sobre o financeiro. Resolver algumas coisas sobre a agenda da semana. E terminar de arrumar a nossa casa. Ai, eu estou muito feliz com os meus recebidos, cara. Tá, continua, Sábado. Eu vou conversar com o meu pequeno. Mais uma vez. Eu vou conversar com o meu pequeno. Casa arrumada e limpinha A paz que tá isso aqui Não sei quanto tempo vai durar, né? Provavelmente não muito, porque o Matheus está em casa Mas pelo menos a gente conseguiu arrumar Olha, cara, eu amo tanto a minha sala A gente mandou revelar foto, gente Eu gosto de foto assim Foto pra pegar, entendeu? Não pra ficar vendo no celular Aí a gente mandou revelar um monte de foto Eu botei essas aqui, atualizei as fotos aqui de casa A foto do nosso noivado E essa aqui da nossa família Ai, cara, tá muito bonitinho E o escritório também, tá ficando a coisa mais linda Cozinha também arrumadinha O Lucas e eu já deixamos tudo arrumado E agora sim descansar, né? Porque ninguém é de ferro, gente Eu tô virada, só quero dormir Mas ó, tudo limpinho E aí E aí E aí E aí Gente, rodinha Rotina da manhã feita Já treinamos Já mandei Matheus pra escola Já fiz as coisas burocráticas daqui de trabalho, né? Que vocês sabem já Tá cansada de saber E hoje de tarde Eu tentei botar todos os meus compromissos pra amanhã, né? A maioria porque hoje de tarde Eu quero fazer um glow up em mim Gente, eu tô com cara de acabada Toda vez que eu estou pra ficar menstruada É assim Eu incho pra caramba Fico com a cara toda pipocada de espinha E coincide De eu estar com cílios capengas De eu estar sem unha nenhuma Olha aqui Preciso ter esse glow up, entendeu? E outra coisa Amanhã é dia das mães na escola do Matheus Eu não sei se eu comentei aqui com vocês Se eu já comentei, desculpa se eu não comentei Estou comentando agora Amanhã é dia das mães na escola do Teteu Então, estou indo pra minha segunda apresentação na vida De dia das mães E assim, né, gente? Eu tenho que ir apresentávelzinha, né? Eu tenho certeza que eu vou ser a mãe mais nova Porque eu fico reparando nas mães que levam o Matheus pra... Que levam os seus filhos na escola na hora que eu vou levar o Matheus E são mães que têm idades para ser a minha mãe Eu tenho idade pra ser filha dessas mães Então eu quero estar com uma aparência de mãe Só que uma mãe arrumada, sabe? Enfim, gente Então também vou fazer esse glow up pra amanhã Apresentação de dia das mães Vou levar vocês comigo Porque esse vlog é pra vocês passarem três dias inteiros comigo Então vamos passar bem juntinhas E é isso, gente Então vou hoje fazer isso Agora de manhã eu tenho que ir na lavanderia Vou no mercado com o Lucas agora rapidinho Pra comprar a parte de hortifruti daqui de casa Que sempre, toda semana tem que repor E acho que é isso, gente Acho que agora eu só vou fazer isso A gente vai almoçar Vai lá no mercado, no hortifruti E depois eu vou já aproveitar pra fazer os cílios Ficar cíliuda de novo E fazer as unhas também E depois mais tarde também quero fazer uma hidratação no meu cabelo Então, gente, o dia de hoje é mais assim Vida de herdeira, sabe? Treino Mercado Entendeu? Buscar o filho na escola Fazer unha Tem dias e dias, né, meus amigos Tchau, gente Quem dansão Quem dansão Quem dansão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei onde paramos, estou meio perdida Mas enfim, hoje foi dia de fazer um mini glow up em mim Cuidar de algumas coisas que estavam faltando aqui em casa também Então eu sempre gosto de tirar Gosto não porque eu preciso mesmo Mas assim, eu tiro um dia inteiro Pra cuidar só de mim Então hoje eu fiz cílios Coloquei a unha Escolhi essa cor aqui de esmalte Que eu acho que é a minha cara Então a unha tá pronta também Ficou muito linda, cara E agora eu vou hidratar meu cabelo Enquanto eu vou conversando aqui com vocês Então no dia de hoje fizemos o quê? A gente tá tocando uma música aqui embaixo Porque tá tendo aula de yoga aqui no condomínio E aí eles tão tocando uma flautinha, sabe? Enfim, o professor botou uma música pra tocar E aí se vocês tiverem ouvido essa música Tá ouvindo? É por conta disso Mas enfim, vou hidratar meu cabelo agora Vou usar a máscara de Eudora que eu gosto demais E aí enquanto a gente vai conversando um pouco Porque o dia de hoje foi super corrido E eu acho que eu só mostrei Mas não falei muito aqui pra vocês Mas mandei o dedo pra escola, como vocês viram Fui fazer o meu treino Cheguei, resolvi algumas coisas E aí a gente já teve que ir pro mercado Então fui lá no mercado Gastei 300 reais numa comprinha De nada Cara, tá, enfim Vou nem reclamar do preço das coisas Porque cada vlog no mercado É uma reclamação diferente Mas olha, né? Vocês entenderam já Então a gente gastou uma nota agora Mas não tem como ficar sem essas coisas aqui dentro de casa Por exemplo, por exemplo, fruta, legumes Assim, a gente não fica sem de jeito nenhum Então, gente, passei só um pouquinho de nada de máscara, tá vendo? Ai, eu passei essa aqui hoje de hidratação Pra poder dar um jeito aqui no meu cabelo Porque eu tô louca pra cortar as pontinhas E ia no salão de beleza hoje Só que não deu tempo Eu cheguei em casa Já eram 6 horas da noite E eu quero dar uma atenção também pro TT Então ele tá lá na sala me esperando Pra eu poder ficar um pouquinho com ele Aí agora eu só tomei um banho Coloquei essa vela aromática Que eu amo demais E eu tô aqui hidratando meu cabelo Pra poder ficar muito ativo Mas enfim Aí eu queria ter cortado Ele hoje também queria ter ido no salão, né? Mas acabou que não deu tempo Aí eu vou fazer uma hidratação Tô fazendo uma hidratação em casa mesmo Mas, gente, eu vou cortar ainda Porque as pontas, ó Tá tudo meio despontado, tá vendo? Tá precisando já dar um corte Mas o que eu tô falando pra vocês? Do mercado A gente fomos ao mercado hoje A gente gastou nota Que a gente sempre tem que gastar Fora as marmitas Que a gente faz toda semana Que a gente também compra, né? Assim, a gente paga a parte do mercado Outra parte é parceria Mas ainda assim a gente compra toda semana A gente gasta com o mercado Pronto, acho que assim melhorou Coloquei o microfone aqui Pra poder a gente conversar melhor Mas eu acho que vai pegar o som do cabelo Mas vamos testar Aí eu também fui fazer os cílios Fui fazer as unhas, né? E aí, gente, já tá essa coisa assim mais Eu não sei se vocês veem a diferença Mas eu me sinto diferente Entendeu? Estou inchada pra caramba Falei agora mais cedo Não sei se eu falei aqui Isso eu falei no Instagram Que eu tô querendo voltar Tomar o anticoncepcional Que toda hora eu fico voltando Parando, volto e paro Eu acho que não faz bem pra Uma parte da saúde não faz bem Mas pra outra parte faz também E eu tirei o anticoncepcional Tem um tempo já Porque eu acho que Na minha cabeça ele atrapalhava O processo do ganho de massa E eu não queria que atrapalhasse Então, enfim Cada hora eu leio um artigo diferente Vejo uma matéria diferente Sobre o anticoncepcional Porque não traz 100% de benefício Mas assim Né gente? Cada hora a gente procura saber De uma coisa diferente Não é mesmo? Então eu tento Então eu tento Me atualizar Só que eu quis fazer Essa experiência de tirar Por bastante tempo Pra eu ver Como é que o meu corpo ficava Eu não senti diferença Em relação ao meu corpo De ganho de massa Eu acho que tá a mesma coisa Consigo ganhar massa bem Continuo inchada De qualquer forma Então não é um anticoncepcional E estou menstruando Três vezes mais Do meu ciclo menstrual Estou ficando inchada Antes de menstruar Quatro milhões de vezes mais Eu fico com um peito enorme Eu fico Cara, com muita TPM Muita Então isso muda muita coisa E o aspo anticoncepcional Controla mais essa parte É... E fora que Eu fico tipo Sete dias menstruadas Com uma menstruação Que parece um rio Intimidade, né? Que a gente tem aqui nesse canal E aí eu tô compartilhando com vocês Assunto de mulher Papo de menino, né? Saúde pererecal E eu tenho também de ginecologista Eu faço acompanhamento Só que me dá a neura do nada E eu falo Vou tirar tudo de uma vez Vou tirar o anticoncepcional Porque não faz bem Porque me incha Só que está trazendo mais Malefício pra mim Ficar sem do que benefício Isso que eu tô reparando Então, por exemplo O anticoncepcional é ótimo pra espinha E eu parei de tomar E eu fico tendo muita espinha de novo E ele é muito bom pra espinha Ele tem um aditivo lá, sei lá Ele tem progesterona, né? Que é o hormônio... Enfim Que é bom pra espinha Então, um ponto Também é bom pra eu evitar Gravidez Porque eu só evito No coito interrompido Que até hoje funcionou Mas, né? Melhor evitar Porque eu não quero ter um filho agora Eu e o Lucas A gente está decidido Que a gente não quer engravidar agora Se vier Vai ser muito bom pra gente A gente vai ficar muito feliz também Mas É melhor não ter agora Então a gente tomou essa decisão já Então eu vou voltar a tomar De qualquer jeito Também por conta da gravidez Vou voltar a tomar Por conta de cólica Tipo, a cólica Assim, o anticoncepcional Aumentou mil vezes mais No período menstrual Cara, eu só estou vendo O benefício fica assim Anticoncepcional Essa que é verdade Aí eu vou comprar Eu não compro da minha cabeça Eu tenho ginecologista E eu já sei qual que eu costumo tomar E eu vou voltar a tomar O que eu sempre costumo tomar Que a minha ginecologista passou Vou usar meu óleo de maracujá Que vocês sabem que eu amo Depois do banho Maravilhoso É porra estar falando O quanto que eu estou me sentindo feia Né, cara Na TPM Ela acaba comigo Então se pelo menos Eu não fizer uns cílios Né, botar uns cílios de novo Fizer uma unha Eu fico acabada Pelo menos uma hidratação no cabelo Ficar com o cabelo levinho Cara, eu fico com a autoestima lá embaixo Enfim E também porque amanhã É... Eu falei isso aqui pra vocês Eu não sei se eu já falei três vezes Ou se eu não falei nenhuma Mas vou falar de novo Se o caso eu falei três vezes Amanhã vai ser dia das mães Na escola do TTU Eu estou muito feliz Muito feliz de estar indo Vai ser cedo Bem cedo Eu não sei se o Lucas vai poder ir comigo Eu queria muito que ele fosse Tipo, é dia das mães, eu sei Mas eu queria muito que o Lucas fosse também Aí eu vou levar o TTU na escola E já vou ficar por lá Esperando dar o horário Pra poder ele se apresentar, né Que vai ser na hora da entrada já E aí eu vou filmar pra vocês E aí também eu quis, né Quero ir uma mãe bem linda Aí amanhã cedo Eu vou mostrar Quer dizer, eu não sei se eu mostro hoje ou amanhã cedo Mas eu vou mostrar aqui a roupa Que eu estou pensando em ir também Para ser uma mãe bonitona Mas também não ser uma mãe Sem noção, sei lá Bem cedo com um vestido longo Mas um vestido longo Que não chame tanta atenção, entendeu? Eu não queria ir de calça, não O que eu vou usar pro dia das mães Vou acordar bem mais cedo Pra poder decidir o meu look aqui Vou deixar agora o produto agir aqui no meu cabelo Vou fazer um coque Aí é isso, gente A história do anticoncepcional é essa, entendeu? Eu estou querendo voltar a tomar Por conta de Além de um básico, né Que é evitar gravidez Mas por conta disso tudo Que eu estou falando aqui pra vocês Entendeu? Que não está me fazendo bem Ficar sem o anticoncepcional Olha que loucura Mas cada corpo responde de um jeito E eu estava esperando o meu responder Pra eu poder tomar essa decisão Então eu não queria tirar só por um mês Eu queria tirar por bastante tempo Pra eu poder ver realmente Se outros fatores contavam também Mas assim Eu bati o martelo Eu vou ficar Não quero ficar grávida agora Então eu vou realmente voltar a tomar Mas me contem aqui O que vocês acham sobre isso? Qual é a opinião de vocês Sobre anticoncepcional? Se vocês tomam? Qual vocês tomam? Qual vocês tomam? Se ajuda vocês? O que vocês falam em relação a tudo, sabe? Tudo mesmo Tipo, libido Se muda alguma coisa sobre libido Pra mim não muda nada Eu continuo Parecendo que eu estou no cio Ai, gente Vamos falar em intimidades aqui Para, para Ai, porque está sendo desnecessária Gente, isso aqui é papo de mulher A gente pode falar sobre libido A gente pode falar Sou casada Eu faço sexo Oh E mesmo se eu não fosse também, porra Eu transaria De qualquer forma Ai, eu acho legal A gente ter essa troca aqui Então Não mudou nada também Para mim Sobre libido Não muda quando eu tomo Ou quando eu deixo de tomar Não fico com mais ou com menos Entendeu? Então não me faz mal Sabe? Não tem nenhum lado ruim Eu achava que me inchava Mas eu continuei Engordando Depois disso, né? Vocês sabem que não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então parei de atrelar Ficar inchada com anticoncepcional E a minha pele Voltou a ficar com espinha Enfim Fora o meu fluxo menstrual Que eu contei aqui para vocês Então ficou bem Mais ruim Do que bom Aí eu estou esperando descer Eu acho que eu já vou até pedir Na farmácia hoje Para eu já começar a tomar Porque eu acho que ela já está viva aí Porque eu já estou começando A ficar com muita cólica E aí amanhã Assim que descer Eu já começo a tomar Um anticoncepcional de novo Para essas coisas Mas eu quero ter trocas aqui Com vocês Para saber qual opinião De vocês sobre isso Se vocês tomam Qual vocês tomam Se vocês evitam Se adianta para vocês O coito interrompido Porque para mim Sempre adiantou Não estou incentivando vocês A não usarem nada, tá? É importante vocês usarem Coito interrompido Não é um método contraceptivo Mas eu não sei Por que para mim Estava funcionando Só que é aquilo Se viesse Vie eu Entendeu? Se viesse Veio Não ia me importar Vocês vão entender Eu não ia ligar Eu não estou ligando Se vier Quer dizer Eu ia ligar Mas ia ser uma coisa Muito boa Sabe? Pô, eu sou casada E tal Já tenho minha casa Já tenho... Mas é aquilo que eu falei Para vocês também Eu quero ainda curtir A vida com o meu marido Então por isso que a gente Não está querendo por agora Já volto aqui Para mostrar para vocês Se realmente ficou bom Se a hidratação funcionou Eu vou lá fazer a gentinha do TT E escolher o meu look Para amanhã Para o Dia das Mães Para a apresentação Que eu quero ir Bem bonitona Bom dia, gente Terceiro dia É o de vlog O que é isso, criatório? Cara, o meu Deus Acorda com tanto sono Que passa pasta de dente Na cara É para passar na boca O que é isso? Cara, não dá O menino acorda bêbado E de sono Gente, vou me arrumar agora Aqui para a apresentaçãozinha dele A princípio Eu ia escolher o meu vestido Estou querendo ir com a minha calça Vou botar muito tempo Que eu não ir Então é só desabastar ela Ela é bem larga Não sei se vai ficar bom Mas eu acho que eu vou com calça Eu vou mostrar a opção do vestido Aqui para vocês também Aí eu estou querendo botar Esse vestidão também Entendeu? Que vai até o pé Não sei, gente Eu vou experimentar os dois Mas eu acho que eu vou com a calça mesmo E sim, botar essa calça Com qualquer crop De qualquer blusa Sabe? A calça mais larga assim Eu acho que vai ficar mais formal Entendeu? O vestido é muito Sabe? Muito informal Muito festa Para outras ocasiões Eu acho que com o dia das mãos Não sei se vai combinar o vestido Mas assim Não sei Vamos botar os dois E aí eu já decido Porque são Vai nas sete horas da manhã A apresentação começa às sete e meia E eu já estou atrasada Né? Como sempre Bem básica Porque o acessório É ser confundido com a irmã do Teteu Ó, gente Lookzinho Fiquei com medo do vestido Parecer muito pá Entendeu? Então botei uma calça assim Menos pá E a blusa básica Que eu estou usando ela sempre Porque é peça coringa Então combina com qualquer coisa A melhor coisa que eu fiz Foi eu comprar essas peças coringas Na Zara E a calça Acho que é da Maria Filó Essa calça aqui Uma rasteirinha Bolsa Bem basiquinha mesmo Fiz esse penteado E vamos embora Levar o Teteu na escola E esperar pela apresentação dele Coloquei esse penteado aqui Ó, maquiagem Bem simples também E ficou assim, gente Estava nascendo ontem E hoje está se apresentando Para mim de dia das mães Ai, coisa mais linda Mas, ó Gostei muito Vambora Música Música Amém.